As plantas do gênero amarantos, conhecidas no Brasil como caruru, são comuns na agricultura de todo o mundo. Mas a amarantos palmeri, que foi encontrada em três fazendas em Mato Grosso, preocupa mais, porque é uma variedade já resistente às fórmulas usadas no combate às ervas daninhas. E tem um agravante. Apenas uma planta pode produzir até um milhão de sementes. Para se ter uma ideia da capacidade de reprodução da espécie, a buva, que já é considerada uma das plantas daninhas mais difíceis de se combater, produz 200 mil sementes por planta. A nova invasora foi avaliada por instituições de pesquisa como o Instituto Mato Grossense do Algodão, a Universidade Federal de Mato Grosso e o Instituto de Defesa Agropecuária daquele estado. A Embrapa Soja confirma a dificuldade para se controlar a planta. Ela é identificada como uma planta resistente já ao glifosato, o que é bastante grave, e também a outros produtos inibidores da LS, uma gama de produtos importantes para a nossa agricultura. A partir das pesquisas desenvolvidas em Mato Grosso, o governo do estado publicou uma instrução normativa em julho que determina formas de controle e erradicação da Amarantos Palmele no estado. Apesar de todo o potencial agressivo desta nova planta daninha, não é recomendada a aplicação preventiva de agroquímicos, até porque não existe um produto específico. E aqueles que são utilizados para combater a buva, por exemplo, podem não ser eficazes no caso desta nova espécie de caruru. E o produtor pode acumular aumento de custos sem a solução do problema. Nos Estados Unidos, a Amarantos Palmele é conhecida há anos por atacar o algodão e a soja. Lá, a pulverização exagerada de herbicidas tornou cinco plantas da espécie resistentes. Esse tipo de caruru assusta porque pode reduzir a produtividade da soja e do algodão em até 80% e pode dizimar o milho. A planta tem muita facilidade para concorrer com lavouras comerciais e cresce rápido. As hastes podem ficar mais fortes e robustas do que as da buva. O pesquisador Dionísio foi convidado para vir de perto a invasora em Mato Grosso. E enquanto não se sabe como impedir o avanço do caruru mutante, ele reforça. Nada de aplicações preventivas de herbicidas. Nós temos que estar atentos, atentos com não só com a Amarantos, mas com qualquer espécie, porque tudo isso significa maior dificuldade, maior uso de produto, maior custo de produção. E maiores perdas de produtividade.